Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora o Paraná em Pauta Destaques da Semana com um resumo do que foi notícia no Paraná e no Brasil. Começamos falando do sonho da casa própria. Pois é, tem novidade para quem vai comprar imóvel. A Caixa Econômica Federal mudou as regras para o financiamento. Olha só. A Caixa Econômica Federal, principal financiadora de imóveis do país, sentiu os impactos da retirada de recursos da poupança. E a consequência é que agora quem quiser comprar a casa própria vai pagar mais. Com as novas regras, o valor máximo a ser financiado é de R$ 1,5 milhão. Para quem escolhe o sistema SAC, que possui parcelas decrescentes, a entrada, que antes era de 20% do valor do imóvel, agora passa a ser de 30%. Já o sistema Price, que possui parcelas fixas, o impacto é ainda maior. A entrada sobe de 30% para 50%. A Luana financiou um imóvel com o marido pelo sistema Price poucos meses antes de as novas regras entrarem em vigor. E eles conseguiram dar os 30% de entrada. Ela garante que seria impossível para o casal dar uma entrada de 50% para ter a sonhada casa própria. A gente teve que se apertar aqui, se apertar ali, vendi meu carro, peguei um dinheirinho emprestado do meu pai ali para ir pagando por mês. E aí a gente foi juntando aqui, juntando ali para poder dar a entrada no nosso imóvel. De acordo com dados da ABCP, no primeiro semestre de 2024, os financiamentos imobiliários somaram R$ 149 bilhões, o que representa um crescimento de 30% em relação ao mesmo período de 2023. No entanto, com as novas mudanças implementadas pela Caixa Econômica, esse volume deve sofrer uma redução. E tanto imobiliárias quanto clientes precisam se preparar para os impactos das medidas. Desde o início do ano, a imobiliária do Pedro já estava sentindo os impactos da falta de orçamento do banco para os financiamentos. Sem dúvida, o volume de negócios, através do financiamento da Caixa Econômica, vão diminuir consideravelmente. Nós procuramos outras soluções com outros agentes financeiros, em alguns casos até consórcio é uma solução que a gente vem estudando. Mas, e quem está com o processo em andamento? Segundo a advogada Mariana, a promessa da Caixa é manter as regras antigas para esses clientes. Mas ela ressalta que isso não é uma obrigação. A promessa da Caixa é de quem iniciou o processo anteriormente, as mudanças que aconteceram agora no início de novembro, não vai precisar se preocupar que eles vão manter os mesmos critérios anteriormente utilizados. Mas, se houver atraso, prorrogações, reanálise de critérios de crédito ou até mesmo de avaliação de engenharia dos imóveis que as pessoas querem financiar, a Caixa não tem a obrigação legal de manter essas taxas porque as alterações foram previstas para acontecer agora em novembro. Para quem ainda tem o sonho, resta a opção de buscar outros bancos privados para arcar com o valor do imóvel. Muito bem, e você já sabe, novembro... Perdão, pessoal. Novembro é o mês de reforçar a conscientização sobre o câncer de próstata. Mas não é só isso. Neste ano, a campanha Novembro Azul quer chamar a atenção dos homens para o cuidado da saúde como um todo. Maurício tem 48 anos e já teve casos de câncer de próstata na família. Ele procura fazer exames de rotina uma vez por ano. Sempre faço exame para prevenir, porque é preocupante, né? Isso a gente tem que pegar no começo, né? Dados do Ministério da Saúde indicam que o câncer de próstata matou 17 mil homens no Brasil em 2023, uma média de 47 por dia. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima que entre 2023 e 2025, o Brasil terá 71.730 novos casos de câncer de próstata por ano. O Hospital Erasto Gettner, em Curitiba, é referência para o tratamento oncológico. 70% dos atendimentos são realizados pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Dos 1.495 atendimentos a pacientes do sexo masculino realizados por ano, em média, o câncer de próstata respondeu por 14,4% e aparece como o segundo mais frequente entre os homens. Este urologista reforça a importância de exames preventivos. A idade indicada é a partir dos 50 anos para os homens em geral, mas aqueles que têm fatores de risco, como parentes com câncer de próstata, a raça negra, esses pacientes, eles devem começar o seu rastreamento um pouquinho antes, ao redor dos 45 anos. Quando a gente faz o diagnóstico precoce, ou seja, nas fases iniciais da doença, a chance de cura aumenta bastante. A campanha Novembro Azul chama a atenção e conscientiza sobre o problema. Este ano, a Secretaria de Estado da Saúde e o Ministério da Saúde trazem como eixo norteador a saúde sexual e reprodutiva, na perspectiva do cuidado integral à saúde do homem. O nosso Sistema Único de Saúde, a nossa Secretaria de Estado, tem a disponibilidade dos homens o exame sanguíneo, o teste do PSA, o que não invalida também a consulta com o urologista e o TOC e, eventualmente, outros exames complementares que precisam ser realizados. Esse é o nosso foco. Contudo, devemos falar que é um mês dedicado à saúde do homem na sua integralidade, valorizar queixas, como, por exemplo, de doenças sexualmente transmissíveis, cuidar e valorizar sintomas que possam lembrar que seja uma doença sexualmente transmissível e deve ser tratada. Temos que pensar muito na questão cardiovascular, que ainda é uma morte extremamente prevalente no Brasil, é a mais prevalente, e os nossos homens têm se descuidado, ganhado muito peso, evitado o seu check-up cardíaco, o seu controle nutricional, pressão arterial. Enfim, é um mês dedicado à integralidade da saúde do homem e com destaque muito especial para a questão do câncer de próstata. Super importante, né, gente? Homens se cuidem. Olha só, o Paraná tem duas cidades entre as dez mais bem colocadas no ranking de maior aumento de faturamento no primeiro semestre deste ano. Curitiba está em terceiro lugar e Londrina na décima posição. Esta lavanderia de autoatendimento foi inaugurada há quatro meses. A franquia não precisa de funcionários. Todo serviço pode ser feito pelo próprio consumidor de forma automatizada. Leonardo tornou-se cliente antes de investir no negócio. Tornando de uma viagem, a gente estava com muita roupa para lavar, sem roupa para vestir, e Curitiba, às vezes, tem os períodos muito chuvosos. Então, estava chovendo muito, a gente não tem muito espaço, a gente mora em apartamento, não tem muito espaço para lavar roupas. E, passando por um mercado, a gente viu uma lavanderia e a gente entrou, viu que você não precisa usar sabão, você não precisa usar amaciante, porque eles já têm tudo diluído e tudo mais. Pelo fato também de ser dentro do mercado, a gente aproveitou para fazer umas compras, deixou as roupas lavando, secando, até quando a gente pegou a roupa seca, para nossa surpresa, eu achei que ia ter que passar alguma coisa assim depois, mas não. A gente simplesmente dobrou, colocou na mala, colocou no guarda-roupa e a roupa estava prontinha. Então, a gente acabou se apaixonando pelo modelo de negócio e foi aí que a gente começou a falar, não, eu quero ter uma dessa. A loja fica no estacionamento de um supermercado em Curitiba. Leonardo conta que optou pelo sistema de franquia pela facilidade de encontrar um modelo já validado. Se eu fosse abrir uma lavanderia, primeiro eu ia ter que correr atrás do fornecedor, eu ia ter que ir atrás de um sistema de pagamento, porque é tudo interligado, assim que você paga a maquineta, ela libera a máquina. A questão de implantação, a parte hidráulica, a parte elétrica, ia ficar por tudo por minha conta. E eles não, eles já estão tudo de mão beijada, basta você executar. E, às vezes, como é um modelo de negócio onde a gente procura uma diversificação de renda, é algo que, às vezes, a gente não tem muito tempo para ficar em busca de todas essas informações. E como eles têm um padrãozinho para seguir, eu acho que é a melhor coisa. Como eu falei, a franquia, antes eu era meio contra, hoje em dia eu sou muito a favor. A Associação Brasileira de Franchising fez um estudo sobre o crescimento do mercado de franquias em 30 cidades brasileiras. Curitiba ficou em terceiro lugar entre as cidades, com maior aumento no faturamento do setor. O período avaliado foi o primeiro semestre deste ano, na comparação com o primeiro semestre do ano passado. O faturamento do setor aqui na capital foi de mais de 2 bilhões e 700 milhões de reais, crescimento de 21,11%. Um dos motivos desse crescimento é justamente a possibilidade de iniciar um negócio que já foi testado e tem um modelo bem definido. Entre os segmentos que se destacam estão saúde, beleza, bem-estar e negócios autônomos. As clínicas de atendimento low cost, ou seja, de tiquete baixo, vem crescendo demais em todo o Brasil. Inclusive, eu citei essa em específico, porque a cidade de Londrina é onde tem a sede de uma das maiores franqueadoras desse segmento e é na região do Paraná. Outro negócio que vem crescendo demais, aliás, negócios que vem crescendo muito, são do mercado autônomo. São negócios na qual você tem tecnologia ao ponto de não ter a necessidade de ter funcionário, como o mercado de lavanderias autônomas e também o mercado de supermercados autônomos que são colocados em condomínios e operam somente com franqueado, fazendo a reposição e a gestão financeira e a gestão do estoque. É, e não parece, mas o Natal está chegando, hein? E por isso já começou a tradicional campanha Papai Noel dos Correios. Se você quiser ser padrinho ou madrinha de uma criança, já pode escolher as cartinhas. Neste ano, a meta é atender mais de 20 mil crianças no Paraná. Na decoração, árvores de Natal, presépio e um agradecimento com fotos das crianças de uma escola beneficiada em 2023. Aqui nesta agência dos Correios, no bairro Rebouças, em Curitiba, foi montada uma casa do Papai Noel. São mais de 20 funcionários e voluntários como a Elaine. Há 13 anos, ela vira uma espécie de ajudante de Papai Noel, com crachá e tudo. O meu coração, quando vai chegando no final de outubro, novembro, já vai pedindo para mim vir para cá, porque isso aqui para mim é maravilhoso. Para ela, a atividade é uma terapia. E neste tempo todo, algumas histórias emocionam. Foi o caso de um menininho que pediu uma Coca-Cola para passar o Natal com os pais, né? E daí, se o Papai Noel pudesse, ele daria uma bicicleta para ele. Daí, eu fui atrás de tudo, dei um monte de coisa para ele. E essa aí foi a que mais me emocionou, que tem várias, né? Mas esse é o que mais eu fiquei emocionada de ver aquele menininho. Tem cartinhas bem ilustradas, com desenhos coloridos. Os pedidos são os mais variados. Patins, panelinha, bonecas para as meninas, ursinhos, carrinhos de controle remoto, cavalinho do atlético, camisa de time de futebol e chuteiras para os meninos. As datas para adoções das cartinhas e doações variam de cidade para cidade. Aqui em Curitiba, elas podem ser feitas até o dia 5 de dezembro e, no estado, até o dia 10. As entregas serão nos dias 6 a 13 de dezembro. Em todo o país, mais de 350 mil cartinhas devem ser adotadas. A iniciativa completa 35 anos. E tem como tema, adote uma cartinha e seja você o Papai Noel. Os Correios lançaram até uma animação oficial. No Paraná, são mais de 200 agências envolvidas. O lançamento no estado foi nesta segunda-feira na capital. Além da presença do Papai Noel, apresentações musicais de alunos de Curitiba e de crianças do Coro Educa de Colombo, que escreveram cartinhas para a campanha deste ano, marcaram o evento. Para adotar um pedido, basta ir a uma agência dos Correios ou acessar o site oficial. O endereço é blognoel.correios.com.br. É muito importante para nós, eu acho que é o Correio cumprindo mais uma vez seu papel, de levar cidadania às pessoas. São crianças carentes que nem sempre recebem um presente no final do ano. E como esse projeto surgiu da interação de uma criança com um carteiro, eu acho que os Correios carregam essa obrigação e essa missão de fazer uma criança feliz. É de aquecer o coração, né? E você aí, que tal adotar uma carta e fazer o Natal de uma criança mais feliz? Todas as informações sobre esta campanha estão lá no site blognoel.correios.com.br. E é isso, o Paraná em Pauta Destaques da Semana fica por aqui. Mais notícias você acompanha ao longo da nossa programação. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.